Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubar, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam no seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Nós sabemos muito bem que existem etapas em nossa vida, existe a etapa intrauterina, quando o neném está sendo formado, existe a etapa pós-uterina, pós-parto, logo no início da criancinha, na infância, na adolescência e o adulto. Mas hoje nós vamos falar dos nossos pequeninos, que são as nossas crianças. O que devemos ter de cuidado? Na prevenção, no tratamento, na conduta do dia a dia, da alimentação, tudo isso. E para isso nós convidamos um profissional experiente, preparado, capacitado, para nos orientar neste momento, os caros telespectadores que têm seus filhos, avós, prestem bem atenção no que nós vamos falar. Para isso nós convidamos o doutor Flávio Liderman, que está aqui conosco há mais de 12 anos, trabalha no Hospital Nossa Senhora da Conceição, tem o seu consultório, pediatra, neonatologista, trabalha na UTI, pediátrica do hospital. Pois é, doutor Flávio, é um prazer contar no nosso programa a sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite, doutor Mário, para nós ter esse espaço para conversar sobre a pediatria. Como você já abordou, em relação já desde o pré-natal, hoje até a gente já se orienta a fazer uma consulta com o pediatra antes que a criança nasça, principalmente quando tiver alguma intercorrência durante a gravidez. Uma hipertensão gestacional, um diabetes gestacional, alguma patologia que possa desencadear um trabalho de parto prematuro. Porque os prematuros ainda são um grande problema na nossa saúde e na pediatria, muito parto prematuro, e é um manejo completamente diferente de uma criança que nasce com nove meses, três quilos e meio. O cuidado é completamente diferente. Isso é muito importante. Tu tocou num assunto que eu estava falando, o pré-natal. O quanto é importante, né? É importantíssimo. Porque muitas das intercorrências do pós-natal se passam durante a gestação. Durante a gestação. E hoje em dia, com o avanço da área da imagem, do diagnóstico, então tem muitas patologias que você já faz diagnóstico intraútero. Sim. Má formações de tubo digestivo, má formações cardíacas. Então, ao nascimento, já tem um cuidado, estou especializado, já tem um tratamento que às vezes já vai resolver e não se retarda no diagnóstico. Ah, vai descobrir que está com uma formação com duas semanas, três semanas de vida, né? Então, o pré-natal, ele é fundamental. Então, nós vamos falar. Nós estamos falando aqui com telespectadores. Eu vou perguntar pra ti. Em que consiste a neonatologia? Pra que os telespectadores possam entender um pouco. A pediatria como um todo, assim, ela já abrange-se em uma faixa etária, desde o recém-nascido até os 14, 15 anos, né? A neonatologia, ela é uma subespecialidade da pediatria, onde a gente trabalha especificamente com o recém-nascido e principalmente os prematuros. Então, a gente tem toda uma formação de UTI neonatal e o atendimento pós-UTI, o acompanhamento desses prematuros. Então, é uma área específica dentro da pediatria. Assim, como tem a cardiologia pediátrica, tem a neonatologia, que é um ramo específico na pediatria. São os primeiros meses de vida. A gente considera até o período neonatal, assim, até os 28 dias de vida, né? 28. 28 dias de vida. Então, esse é o período que, às vezes, é mais crítico para um recém-nascido. Mais crítico. Tinha um professor meu, com o meu preceptor na residência, ele até dizia assim, a gente tem dois dias perigosos na vida. O quando nasce, que pode dar tudo errado, e o quando a gente morre. Isso. Pois é. Tu sai de uma vida introteríno para uma extrateríno. E os pais, as mães que estão nos escutando neste momento, quais são os cuidados fundamentais, nesse período da neonatologia, os primeiros meses de vida, vamos dizer, os primeiros meses de vida, quais são os cuidados que os pais devem ter com a criança? Um recém-nascido de termo que, tudo como é planejado, a criança nasce e vai para casa com os pais. Então, tem toda uma orientação em relação à primeira visita com o pediatra em torno de 10 a 14 dias, né? Para reavaliar o ganho de peso, reavaliar a amamentação, reavaliar a curativa em coto umbilical. Então, tem todas essas avaliações que a gente faz nos primeiros dias. Tem toda uma orientação sobre as vacinas, isso é extremamente importante, né? Já no hospital já se faz duas, né? BCG para tuberculose, primeira dose da hepatite. Tem as orientações maternas e agora nesse período de inverno, assim, que a mãe faça a vacina para a gripe, né? Como gestante, que já é grupo de risco, e nos primeiros 45 dias depois do parto. Depois também faça, porque a criança não vai poder vacinar até o sexto mês. Então, o que a gente recomenda? Vacina a mãe, produz o anticorpo e passa pelo leite e protege o filho. No primeiro ano. No segundo ano, a gente vacina a criança. Então, tem todas essas orientações em relação ao leitamento materno, que é uma coisa que foi retomada pelo Ministério da Saúde, muito por causa da mortalidade infantil. Na década de 80, a mortalidade infantil era muito alta. Sim. E o leitamento materno foi com esse objetivo de reduzir. Você poderia, é muito importante, nós estamos entrando nesse assunto, assim, fundamental para o futuro, até, da criança, o leite materno. O leite materno... Qual é a importância dele? Ele é extremamente importante. Primeiro, porque é o alimento ideal para o crescimento da criança. Para a prevenção de doenças crônicas futuras, como hipertensão, diabetes, epidemias. Segundo, então tem um ganho de peso ótimo. Segundo, é a parte da infecção, da prevenção das infecções. Então, a gente orienta o leitamento materno. Uma criança que mama no peito, ela tem um risco muito menor de ter uma intercorrência clínica e precisar de uma hospitalização. Tanto é que o setor da pediatria tem cada vez menos crianças internadas, porque aumentou o leitamento materno. Existe uma briga ainda em relação à licença maternidade, porque a gente quer que esse aleitamento materno seja mais longo, exclusivo no mínimo até os seis meses. Ainda tem esse problema da legislação que é até os quatro meses. Então, a grande maioria das mães volta a trabalhar no quarto mês. Uma coisa. Eu estou fazendo o papel aqui do telespectador. Quero saber. Muitas vezes a gestante, a mãe pergunta. Mas o meu leite é fraco. Não está alimentando a criança. Qual é a verdade nisso tudo? Na verdade, não existe leite fraco. Porque às vezes pode acontecer, pode ter pouco leite. Pouco leite, é isso aí. Pouco leite, entendeu? Se existisse leite fraco, nós não poderíamos ter um banco de leite no hospital. São várias doadoras que dão leite que a gente usa para os prematuros. Mas tu escuta isso, né? Eu escuto isso. A mãe fala, a criança quer mamar toda hora, quer mamar toda hora, quer mamar toda hora. Acho que o meu leite é fraco. Na verdade, a criança que mama no peito, como o leite materno tem uma digestão mais rápida, ela vai mamar mais vezes. E como os primeiros quatro meses é o período que a gente cresce mais rápido na vida, que a gente dobra de tamanho em quatro meses. Se nasceu com três quilos, vai chegar com seis, é como se a gente fosse dobrar de peso em quatro meses. Vai comer de hora em hora. Então, a orientação prática para casa, assim, ó. É livre demanda, não estabeleça um horário. Livre. Se quiser mamar de meia em meia hora. Meia em meia hora. Tem criança que mama mais, tem criança que mama menos. Que nem adulto. Tem uns que comem mais, outros que comem menos. Sim. A orientação é contar as fraldas de xixi, contar a diurese. Então, se a criança está urinando bem, quer dizer que a mãe tem leite suficiente, quer dizer que está mamando bem. Então, na prática, assim, contar a diurese e pesar a criança. Então, se ela está ganhando bem peso, quer dizer que está ótimo a orientação materno. Não tem que interferir em nada. Isso é muito importante. Não se apresse em dar um leite artificial, muitas vezes achando que o seu leite é fraco. E aí, além de tu usar um leite processado, que tem um custo alto, não é barato. Isso. E favorece o desmame precoce. Então, a orientação sempre é leitamento materno, o maior tempo possível, por toda essa parte da prevenção de doenças. E o crescimento econômico. Isso aí é porque o fator imunológico também tem importância. Tem importância. É fundamental. Porque o recém-nascido, ele recebe uma parte de imunoglobulina na parte imunológica durante a placenta. Mas isso vai te durar dois, três meses. E depois perde as imunoglobulinas. E aí, elas vêm de onde? Das vacinas iniciais e do leitamento materno. Então, todas as imunoglobulinas que a mãe tem, vai passar pelo leite e vai proteger. E as vacinas que tu vai começar a fazer a maior parte delas aos dois meses, ela vai te levar duas a três semanas até começar a ter anticorpos. Então, ele é fundamental. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo que já voltamos. Legenda Adriana Zanotto